Celebrai com traus Celebrai, celebrai a Deus o Senhor Sim cantai, sim cantai com alegria Sim cantai, sim reconhecei Seu poder Pois Deus é bom Sim Deus é bom Ele nos criou do seu rebanho Nós somos o melhor Ele nos criou do seu rebanho Nós somos o melhor E trai por seus fortes Corações de gratidão Em seus atrios com louvor Dão graças ao Senhor Porque Ele é bom A sua misericórdia E pra sempre Mas todas as gerações Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Celebrai, celebrai a Deus o Senhor Sim cantai, sim cantai com alegria Sim cantai com alegria Sim cantai com alegria Seu poder Pois Deus é bom Sim Deus é bom Celebrai, celebrai, celebrai Celebrai, 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 celebrai Celebrai, celebrai Amém Amém